Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Nurse! A proposta desse vídeo é mostrar pra vocês um novo combo, quer dizer, novo combo não, mas um combo buffado aí De Perkz, tá bom? Que tá funcionando muito bem, que tá muito, muito forte mesmo, velho E trouxe duas partidas pra vocês demonstrando o quão forte tá isso, mano E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi montar Com aquele combo ali do Devour e Undyne muito forte, vou explicar pra vocês como cada um tá funcionando, mano E nada melhor do que trazer a Nurse, tá bom? Trazer a nossa melhor killer do jogo aí pra combar com essa build super forte, então Isso aqui tá insanamente forte, muito difícil vencer isso aqui, mano Dessa vez eu tô aqui com o Hex, Devour Hope, tá bom? Que basicamente, toda vez que alguém salva o cara do gancho, eu ganho uma stack, no solo de 5 stacks Com 3 stacks eu derrubo num hit só E com 5 stacks eu consigo dar armória nos caras, ou seja, eu consigo matar ele do chão Independente da quantidade de gancho que eles têm, tá ligado? Então eu consigo já matar o cara de gancho e eliminar ele da partida É muito forte, porém, é um totem Caso alguém destrua o totem, acabou Porém... Porém, é o seguinte, vou explicar pra vocês como é que o Undyne tá funcionando, mano Hex undyne, certo? Basicamente, quando destroem, vamos supor que destruam o meu Devour Hope Ao invés de só acabar o perk, só acabar os efeitos Esse perk é transferido pra outro totem, tá bom? Essa é a principal função dele, tá transferido E por que que foi buffado? Porque quando eu destruí o meu Devour, vamos supor que eu tava com 5 stacks Caso destruíssem o meu Devour, eu não ia perder o Devour, porém ia perder as stacks E agora não mais, agora se destruir o meu Devour, eu continuo com as stacks Então, isso tá insanamente forte, mano Tá muito bom, de verdade, velho E aqui vou com esse combo de addons, que pra mim eu considero o melhor combo pra ela Nunca mais usei, geralmente eu não uso addon nela Mas pra esse vídeo, um caso especial pra poder patrulhar melhor os totens Então, tô com esse combo aí pra poder o Blink ir mais longe E ainda conseguir carregar ele mais rápido pra poder usar ele mais vezes, fechou, mano? E aqui eu tô com o Dig Salpice pra cair no mapa do The Game, tá bom? Na primeira partida botaram outro mapa, então acabou não caindo nesse Porém, na segunda partida a gente foi nesse mapa e foi insano também As duas partidas estão ótimas, mano Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Caímos no Ormond, mano Não sei como caiu, acho que botaram oferenda, né? É, botaram oferenda do Ormond, velho É, eu botei o oferenda do The Game pra poder cair o The Game Mas os caras botaram oferenda do Ormond Acabou caindo essa pêmora desse Ormond Mas ninguém merece, né? Bom, já vi um cara aqui Eu não sei pra onde ele foi de fato Só sei que tem um cara em totem Mas não é no meu totem, então tá suave Então tá suave, é só um totem qualquer Porém, não era bom destruir totem não Porque eu preciso de totem branco, tá ligado? De totem sem estar enfeitiçado Pra conseguir Com que meu andain não Que esse andain vá pra lá, né, velho? Pra ter mais, tipo, chances do andain Mas enfim, tudo bem, vai Destruir um totemzinho Ah, meu, pelo menos não foi enfeitiçado, né, velho? Vamo lá Sampinha aqui, ele não é horrível pra isso, não Porque ele é uma pra grande Não é tão simples assim de achar um totem nele, tá ligado? Então tá suave Ok Ah, ela voltou, mandou bem Nossa Quase que ela ficou presa ao ponto de eu conseguir bater nela ainda, velho A lenda Ok, já peguei a primeira stack Isso é muito bom Eu vou brincar pra cá direto Porque eu acho que ela vai vir só pra cá, né Mas não, ela voltou mesmo Pode crer Não esperava que ela fosse voltar, não Ela mandou bem, velho Mas agora eu já sei que ela volta Então a gente vai conseguir Counterar ela bem Com a Nurse, você tem que Estudar o seu oponente, tá ligado, velho? Se tu vê que ele volta muito Se tu já dá um blinkzinho antes, tá ligado? É assim que estuda o oponente, velho Bom A minha não sei Eu não vi pra onde lá foi Senão é complicado de achar rastro, mano Vim pra cá, tá? Só pra garantir, né Que não seja ninguém no meu totem Porque ninguém merece um negócio desse, né, mano Ok Se forem achar, eles tem que achar o Devour, tá ligado? Porque aí ele vai mudar pro totem Ok Voltei no gerador perfeito aqui Já achei a mina, só bora Realmente perdi aquela UI de vista, mano A mina sumiu, velho A mina desapareceu Aqui eu tenho que ficar andando Mas é complicado achar essas... Essas marcas, viu? Beleza, aqui foi um blinkzinho perfeito Já tem alguém aqui Eu já vou atrás dessa Kate Nossa Pegou esse hit, velho Deve ter sido muita mentira na tela dela Por causa dessa atualização que tá tendo Os hit tão bem mentirosos, mano Se na minha foi um pouco mentira Quer dizer, foi mentira pra caralho na minha Imagina na dela, filho Cê tá maluco, mano Se não, vou dar o segundo Que ela vai voltar pra mim, obviamente Agora ela vai dropar a palitinha Aqui a gente pega ela tranquilo Beleza Agora eu vou enganchar essa Kate E tentar enganchar a UI, mano Vamos ver Espero que não tenha ninguém aqui pra salvar ela Fiquei calma pra ouvir Mas não tinha ninguém não Então tá suave Só bora Tá maluco, meu irmão Tá maluco, cara Ok Fizeram o gerador lá Beleza Tem um cara lá no meu totem Não, 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 não Ah, véi Tudo bom? Nossa, quase que eu dou o cat nela Tá, meu deval ainda tá vivo Então tá suave É isso aí Meu deval tá vivo É isso que importa, irmão Deve ter ido pra outro totem, então Pode crer, véi Só bora Ou eles destruíram o Andai, né Não sei também Não dá pra saber, na real Vou tentar bloquear esse Bill aqui Pra ele não Ô, ô, ô Tá maluco, cara Beleza Ah, ela tem Soul Guard Pode crer, mandou bem Soul Guard é bem forte Ela foi pra cá Beleza Perfeito Blink Só bora Aí sai, sai, sai Aí boa Só pra ele salvar Vou fingir que tô procurando alguém aqui Só pro Bill salvar E eu ganhar stack Fingir um pouquinho mais É, beleza Ok Só pra não deixar na cara De que eu tô saindo de perto pra isso, né, velho Eu já vi sanguinho aqui já Ô Tudo bom, miguinha Tudo bom, miguinha Que isso O que que ela fez isso, velho Ok Só bora, mano A lenda, velho Beleza Espero que na próxima a gente consiga cair no The Game, mano Porque o The Game é um mapa novo Aqui Esse Bill já vai cair numa só Porque a gente já pegou esses três stacks Isso é perfeito, mano Porque o The Game é um mapa novo Os caras não sabem muito onde nasce totem, tá ligado Então o The Game vai ser perfeito Porém, nesse mapa tá sendo muito eficiente também Só bora, mano Nice pra caralho Já vamos salvar aquela mina lá Já vou pegar a quarta stack Vou ficar de olho se não tem ninguém já no meu totem Pior que tem Uh Meu Deus Tremi na base agora Tremi na base agora, mano Ela tem 10, ok Caraca, mano Chegamos na hora certinha, velho Nice pra caralho, mano Vou brincar direto nela aqui Nice O cara se matou no gancho Sei lá, ele desistiu, velho Porque se salvam ele, iam pegar stack Acabou a vida Então o cara se matou lá no gancho Ele preferiu não salvar E o cara se matar, velho Que doideira, mano Ok, Miguel Eles desistiram da partida Desistiram? Nem quiseram, velho Os caras Os caras não quiseram enfrentar o Devour, mano Desistiram da partida, velho As lendas, irmão GG, então, mano Vamos se enrolar pra próxima partida Vamos ver se agora eles não desistem Eu quero pegar Eu quero dar more nos caras É questão de honra, mano Só bora, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Já vou avistar os Totens aqui Um aqui, outro ali Tá, eles estão bem longe de gerador Isso é bom Depois eu vejo exatamente onde eles estão Se eles estão bem posicionados ou não Deixa eu ver Esse aqui não tá no lugar tão bom, né Esse lugar aqui já é bem manjado Ele geralmente estava no outro The Game também Deixa eu ver esse lugar aqui agora Tem alguém aqui embaixo Nossa, eu jurava que o Corvo era alguém, velho Eu jurava que o Corvo era uma Tipo, uma Claudete abaixada, tá ligado? Sei lá, parecia, mano Foi o que eu vi ali, mano Olha o da réu Pera, alguém subiu? Não, ninguém subiu não Tem alguém aqui, ó Tudo bom, Jake? Tudo bom, Jake? Ah, vou pular Vou pular direto Beleza, aqui a gente já pegou ele Nice pra caralho Essa Chase foi muito rápida É tudo que a gente precisava Era de uma Chase rápida, mano Só vamos, velho Só vamos pra caralho, mano Vou enganchar ele aqui, beleza Tá, eles estão lá no gerador Acabaram o gerador Não tem problema Melhor estar em gerador do que no meu totem Agora nessa situação é Vou dar a volta por aqui Já vou dar o blinkzão Já vou dar o hit nele Porque hit, blink é... Eu volto mais rápido Pelo menos eu tenho essa impressão Aqui a gente já derruba ele Isso é perfeito, mano A outra já tá... Ih, será que tem lanterna? Eita, cara Ela tem lanterna, mano Mas ela errou, ela errou Tá suave, tá suave Caraca, eu nem... Eu nem vi no lobby Que tinha alguém com lanterna, velho Já dei um molinho aqui, hein, velho Quase que eu tomo um Flashlight Save De bobeira, velho Sem problema, vai Salvo ela Tranquilo Salvo ele, no caso Agora só vou ficar de olho, mano Sempre olhar o barbecue Pra ver se não tem alguém no meu totem Mas por enquanto tá tranquilo Eles vão ficar segurando ali Mas eles já viram que eu vou voltar Então acho que eles vão sair agora, velho Provavelmente Vamos ver Tomara que não Ah Não saíram, perfeito Agora eu vou atrás dela Eu vou distribuir bem os ganchos Por enquanto Porque a partida tá bem tranquila ainda Ok Ui Ota Tudo bom, velho Que essa? A mina foi muito imprevisível Agora não fazia o que ela ia fazer, mano Só sai batendo pra ver se dava certo Mas ela sempre volta, ok Ela sempre volta Achei que ela fosse correr reto Porque voltar ali era meio burrice Eu falei Ah, ela não vai voltar Daí ela voltou Eu me buguei todo, velho É uma lenda, mano Mas ok, vai Vou aganchar ela aqui pra baixo Porque meus totem estão pra cima Então Se eu conseguir botar o jogo pra baixo aqui Vai ser maravilhindo Eu tô com dois stacks aqui já Isso é bom demais Eles estão ali por perto do meu totem Não vou me dar mole A mina desceu aqui agora Eu vou tentar pegá-la aqui Ok Tudo bom, Kate? Tudo bom Aqui não tem saída Então ela vai ter que ficar aqui mesmo Nice pra caralho Aqui já vai o hitzão nela Muito rápido Por causa do Omega Blink Que é muito forte isso, mano Beleza Aqui já Ah, agora denunciou Que eu tô com o Devon Agora denunciou Pode crer Agora eles vão ficar mais ligados Porque quando eu pego a terceira stack Já tô derrubando num hit só Tá ligado? Então aí não fica na tela deles Por mais que eu esteja derrubando alguém machucado Então eu tenho que ficar ligado agora nos totem Porque eles vão procurar essas pembas Eles vão procurar, véi Não tem como, mano Hum Bom, por enquanto ninguém aqui Vou dar uma olhadinha pra cá Tá, o totem não tá num lugar muito bom Porém Aqui é difícil alguém vir Então Só vai vir aqui se estiver procurando mesmo o totem Porque ali não tem ninguém, tá ligado? Oh, salvaram ela já, mano Eu sou uma lenda Eu fiquei por perto, né? Sou muito burro, véi Meu Deus Aqui, alguém correu pra cá Eu ouvi alguém correndo pra cá Ah, oi Beleza Vou derrubar ele já Vou derrubar a Colégio também Só bora Agora vou enganchar ela Só pra aplicar aquela pressão de mapa Eita, olha o Jake Ela tinha a DS, essa mina? Nossa, era ela que tava no gancho então Ah, não tem problema, vai Não tem problema, véi Tá tranquilo Vou pegar a parede agora Eu sei que ela ia voltar Poderia derrubar ela com ela voltando Mas, né? Não vou derrubar ninguém não Porque daqui a pouco os caras quita, né, velho? Então é melhor Se prevenir aqui, mano A lenda Ok Três stacks aqui Com esse build já vai ser a quarta Então a gente vai só vazar daqui mesmo Eu vou naquela Claudete, eu acho, velho Eu vou lá nela, mano Talvez ela esteja correndo só reto pra cá Era uma Kate, não era a Claudete Beleza, peguei a quarta stack Perfeito Agora com essa Kate já vai ser a quinta stack Só vamo Eu quero conseguir dar more em alguém Ah, ela tem DS, essa mina, mano É o DS 19, velho A mina foi enganchada há seis minutos Mas ainda tem DS Impressionante, meu irmão Mas não tem problema Vai, é a vida Ela desceu pra cá? Ela realmente desceu Ok Será que eu consigo prever pra onde ela vai? Tipo, aqui Tudo bom, miguinha? Ela foi pro lugar sem sair da lenda viva, velho Ok Nice pra caralho Só vamo, mano Beleza, agora sim A quinta stack com essa mina, velho Eita, ganchinho aqui Perfeito Tá, agora é só a gente sair daqui, mano Mais rápido possível Olha, meus Totem Não tem ninguém em Totem ainda Tá tranquilaço E mesmo se acharem Meu Devourn ainda vai ficar aí, mano Esse foi o buff mais forte da história Absurdo de forte Eu não vou no build Porque eu acho que ele morre Então eu vou na Clau-Clau Porque eu sei que ela não morre Ela não vai voltar? Agora ela voltou Mas aí ela vai tomar E agora É só esperar salvarem a Kate E GG, mano É só esperar Aqui, ó Salvou a Kate E tchau, Claudete Not today, velho Que delícia, meu irmão Que delícia Goodbye Beleza, perfeito Agora Vou ficar de olho nos Totem Por enquanto Fiz que tô olhando esse gerador aqui Beleza Não posso dar mole Não pode dar mole com esses Totem, mano Já foi um pravalo Tocou esses 5 stacks muito rápido Eles só fizeram um gem Isso tá absurdamente insano, velho Só bora Vou correr naquele Totem lá agora Que pode ter alguém aqui, né Sei lá No barbecue eu não vi ninguém aqui, não Agora os caras vão ficar descabriadaço, velho E eles tão tudo se curando Não faz nenhum sentido, né Só se for em questão de estar gemendo, né De estar fazendo barulho, mas Ok, tem um cara correndo pra lá Será que eu consigo pegar ele, tipo, por aqui assim? Ok, achei que os ratos eram um deles, mas não é Ah, oi Tudo bom? É sério que você vai É sério que você vai querer me loupar? Não tem problema Estou em um Totem, porém eu tô de Andai, meu querido Não tem negócio de Totem mais, não Eu tô de Andai, meu parceiro Ah, eu posso dar mole nela já, né Por que eu fui pegar ela? Eu sou burro, velho Só bora, mano Que delícia Agora eu tô no meu Totem aqui Só vou dar uma olhada nele, né Tá tranquilo ainda Aquele Totem lá até fiquei Até achei estranho eles não terem destruído tão rápido Porque aquele Totem que nasceu lá é muito ruim, velho Mas tá bom, deu muito certo, velho E o Andai é andando certinho Que agora eu tô com o meu Devour ainda, velho O cara voltou pra lá agora? Carai Agora eu pego, agora eu pego, velho Não? Ah, mas eu pego Ah, mas eu pego, Jake Toma, então Que delícia, mano Não tem o que ele fazer, mano Quando o Devourer dá certo na partida Não tem o que fazer Tu vai fazer o que, mano? O que ele é derrubando um hit só E ainda consegue te matar Independente de quantos ganhos você tá Tá ligado? Isso é muito forte, velho Eu vou enganchar ele só pra ver se eu vejo a outra no barbecue Ele também não morre É, não vi Vou vim pra cá só pra ver se tem negócio Pô, pera aí Eu vi alguém aqui ou é impressão minha? Eu vi alguém aqui ou é impressão minha? Não, acho que é impressão minha Acho que é impressão minha Opa! Salvou o Billzinho, velho Quer dizer, o Billzinho salvou o Jakezinho Achei que ele não foi salvar, velho Foi uma play corajosa do Bill salvar ele, cara Não valia nem um pouco a pena ele salvar o Jake Nem um pouco a pena mesmo, velho Eles vão morrer, tá ligado? Eles não tem escolha Eles vão morrer, velho Nossa, mano Vim pra cá na hora certa, velho Você tá maluco Caraca, ele ia destruir meu totem, mano Mano, eu tava muito tempo procurando esses caras, velho Tipo, muito tempo mesmo, mano Você tá doido, velho E o Jake ainda fez barulho aqui? Serinho mesmo? Serinho, Jake? Ele pulou aqui embaixo? Ele fez barulho, né? Ou ele tava aqui em cima? Ah, ele correu pra lá, ele correu pra lá A gente acha o Jake Vem cá, Jake Vem cá, Jake Eu sei que você tá aqui, Jake Eu sei que você tá aqui, irmão Eu sei que... Opa, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou Caraca, vai, blinca, vai Não acha... Não acha ret, não acha ret Tudo bom, minguinho? Meu Deus, não, 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 não Não acredito, velho O que ele achou? Nossa, eu derrubei ele em cima da ret, velho Não acredito, mano Caralho, velho Mais GG, mano Tá aí, funcionou perfeitamente bem Nossa build, mano Amaral É muito forte Porque você pode ficar tranquilo Que qualquer totem que for destruir Não vai ser o Devour, tá ligado? Então isso é muito bom, velho Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Partindo aí com a Nurse Só pra trazer uma buildzinha Que foi bufado isso aí, tá bom? Antes, quando tiravam o Devour Eu não... Ele perdia os stacks Então eu decidi trazer aí Porque... Caraca, isso tá muito forte mesmo, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost I I I I